Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a roupa chacoalhando Tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a roupa chacoalhando Tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando Vai quicando e agachando Fola eroa que Essa dança todo mundo Tá fazendo o movimento É sucesso no momento O boyzinho tá mandando As avas se balançando Puxa a brecadeira e vem com a popa chacoalhando Joga a popa chacoalhando, tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando, vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando, tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando, vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando, tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando, vai quicando e agachando Choca a roupa chacoalhando, tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando, vai quicando e agachando Boizinho, boizinho, boizinho Bola, tô aqui, dança, dança, todo mundo tá fazendo Movimento, que é sucesso do momento O boizinho tá mandando, faz a voz balançando Puxa a bregadeira e vem com a roupa chacoalhando Joga a roupa chacoalhando, tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando, vai quicando e agachando Joga a roupa chacoalhando, tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando, vai quicando e agachando Joga a roupa chacoalhando Tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando Vai ficando e agachando Joga a roupa chacoalhando Tem minha roupa chacoalhando Senta a roupa chacoalhando Vai ficando e agachando Legenda por Sônia Ruberti